Salve galera, do Clássico da Letina área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? A Arena, isso mesmo galera, área PVP aqui Mano, eu vou contar uma coisa para vocês, gostei demais aqui dessa Arena, tá? Tem desafiantes aqui que são bem fáceis, tem desafiantes aqui que são bem difíceis E tem aqueles que ficam correndo e atirando coisas de você, mano, eu devia ter gravado Ontem de noite eu vim jogar nessa Arena aqui, tem uns dois que saíram correndo, mano Ainda bem que eu trago granada, tá? Uma outra dica que eu vou trazer para vocês aqui, evoluiu até o level 28, que libera dois bolsos, tá? Aí você pode colocar a cura e a granada, eu estou bem fraquinho aqui, tá galera? Vou vim com a roupa bem básica aqui mesmo, porque a Arena aqui não tem segredo Não precisa ter medo de você vir aqui, você não vai perder ali muita coisa Não vai perder, né? Vou verificar a durabilidade aqui da roupa, como é que ela fica E você ganha bastante recompensas, olha o tanto de coisa que eu já ganhei Eu estou utilizando até uma dessas aqui, tá? Alguns recursos já veio aqui para mensagem Agora vamos, não sei como é que vai ser rápido aqui, porque está bem de manhãzinha A galera deve estar dormindo Vamos ver se eu vou encontrar algum desafiante aqui a este horário, tá? Beleza? Vamos esperar carregar aqui o tempo da partida Para a gente poder encontrar um outro, um inimigo, né mano? Um desafiante aqui, desafiante Vamos lá Beleza? Juntou aqui alguém, ó Olha lá, a Geane está com 28 também, tá? De live Vamos lá Toma Beleza, toma Beleza, toma Já dei logo um pancadão nele, tá? Eita! Moleque, parabéns pela vitória Qual que era o nome? Era o Geane? Vamos ver se ele vai estar aqui na parte de fora Vamos dar um salve aqui para ele, tá? Eles aparecem aqui depois, tá galera? Olha, eu acho que eu não estou vendo aqui não Beleza? Às vezes eles aparecem por aqui Tem mais gente aqui agora, tá? Vamos lá novamente, galera Só que antes de entrar Vou usar uma atadura aqui, né? Vamos usar essa daqui aqui Essa daqui, ó Perfeito Vocês viram, mano? Que legal, mano Esse PVP Vou mexer mais um pouquinho aqui Qual é a vida? Ih, rapaz, tem que esperar encher Então vamos... É, vai, vai Vou desse jeito assim mesmo, tá? Vamos utilizar agora uma granada Para vocês verem como é que fica legal E libera essa caixa aqui, tá? Só que eu já resgatei o baú Mano, vi muito prêmio aqui nesse lugar, tá? Não perca tempo Sempre vem aqui Se perder não tem problema Você vai perder só uma pontuação Não é bom perder, né? Mas a pontuação Ela é bem significativa Você perde aí alguns pontos Quando você é derrotado Nada mais Vamos lá ver Prontinho Já carregou aqui o time Tá, ó Bullet Dark Chelsea Vamos lá Fazer a eliminação Eita, pega Já me tacou Já um Toma Agora eu vou tacar logo uma granada nele Para mostrar que eu não estou de brincadeira Você viu que ele veio com tudo em cima de mim, né? Toma Ah, rapaz Você viu que ele me paralisou, né? Para atenção aqui, galera Então já ganhamos mais 10 pontos aqui Sucesso demais Vamos lá Vamos para a terceira partida Vamos fazer 3 partidas aqui Para a gente ver como é que vai funcionar, tá? E eu estou com uma arma aqui Até que legal, mano O que eu... Ih, minha... Ah, a roupa ela quebra, tá? Confirmando aí para vocês, tá, galera? A roupa ela quebra Vamos ver se eu vou conseguir reparar aqui Não Tá, vamos reparar a roupa Muito bom isso daqui, beleza? Então, galera Quando você vem aqui as suas armas Assim, ela perde ali a durabilidade, tá? Confirmando aí Para você que tinha essa dúvida assim que nem eu Beleza? Então vamos curar Perfeito Medalha eu tenho que honrar isso aqui Colocar, vamos ver Temos que melhorar isso aqui, tá, galera? Mas depois eu faço aí a melhoria E os atributos aqui também, ó A gente pode estar vindo aqui Sendo que eu não tenho mais, tá? Eu já evolui bastante Ó a capacidade de giro e golpe aqui Por isso que eu estou até com um level bacana aqui Com esses recursos, tá? Agora vamos lá novamente Será que tinha aqui? Ó lá, esse Diego aqui Ele está indo bastante, hein? Vamos a terceira vez Para ver se a gente vai dar sorte Na terceira vez também Vocês viram que são bem É bem tranquilo, tá? Vamos colocar aqui Para ver se vai mais uma combinação A gente ganha um prêmio ali legal Pronto, carregou E vamos ver aqui, ó O Troy Troy, vamos lá Fazer Opa, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Receba Pancadão Pancadão E toma Só para ficar esperto Logo a granada E galera Fizemos aí mais eliminação Para você ver, mano É bem tranquilo, tá? Não precisa estar utilizando Eu estou usando a granada aqui Para mostrar para vocês como que é E tem uma outra ali que paralisa, tá? E se caso você foi uma das pessoas aqui Que a gente se encontrou ali na arena Deixem nos comentários, tá galera? Não é rivalidade nem nada aqui no jogo Vocês viram ali que é pura diversão mesmo E todos ganham o prêmio, tá? Beleza? Então se você chegou no canal Através deste vídeo aqui Tem uma série no canal Na descrição Vai estar o link Para você poder acompanhar A playlist aí Completa, beleza? Se caso ficou alguma dúvida Também deixem nos comentários E tem os grupos Para você poder estar entrando Interagindo aí com a galera, tá? Que está bem legal Este jogo aí Bastante novidades Certo, então Tamo junto Um grande abraço E fui É rapaz Cadê o WC aqui? Falou galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.